Fala galera do canal, aqui Rubens Prado na área Eu comprei um estabilizador de energia E eu não errei só mesmo Fiz uns testes aí, como vocês puderam ver aí no vídeo Ele não resolveu o meu problema A questão, caralho mano, eu gastei 165 reais Num negócio que vai ficar aqui em casa praticamente parado Vou pegar meu dinheiro de volta Não! Primeiramente eu consultei o código de defesa do consumidor Que viagem é essa, velho? Aí eu peguei e tava lendo uns artigos lá Que os produtos que vocês compram na loja física Eles, vocês testam lá mesmo Então a devolução não é permitida Caso o produto apresente defeito e é encaminhado pra garantia Só produtos comprados através da internet Que você é permitida E o seu dinheiro de volta Eu pensei, pá, perdi Agora vou ter que jogar no LX aí por 50 reais e paciência Não! Você é burro cara, que loucura Mas tive uma ideia Eu peguei o produto e levei na loja de novo O rapaz que pra mim não resolveu o problema Que se eu não poderia trocar pra alguma coisa da loja Disse que sim Aí eu escolhi um produto lá Que viagem é essa, velho? Entendeu? Eu achei muito massa, cara Nossa, é top Eu já tive vários outros também Mas esse que eu comprei agora É bem mais moderno Bem mais leve É um produto super top E o da Ré também, velho? Tem que pagar a diferença aí de 35 reais Que o produto era mais caro, né? Saiu na faixa de 200 reais Como a energia aqui em cá Ela não oscila pra mais Ela oscila pra menos Porque aqui em casa São duas casas Uma na frente maior E aí essa atrás Que é meia água Onde eu moro São um padrão pra duas casas E quando se liga o chuveiro na casa da frente Eu não posso tomar banho aqui Porque senão a chave cai Aí no caso Já ligado os meus aparelhos TV, videogame Quando ligar o chuveiro lá Faz um barulho muito estranho aqui Não comprei o estabilizador exatamente pra equilibrar Mas infelizmente não resolveu Porque o que que acontecia Quando ele ligava o chuveiro lá O videogame aqui atrás 110,220 E a energia caia pra 100 E tipo isso fazia com que o videogame Ele tava funcionando Só que Não tava recebendo a energia adequada Então ele ficava fazendo um barulho esquisito De energia atrás Entendeu? Exatamente por isso que eu comprei o estabilizador Só que não resolveu Eu fui, devolvi Troquei lá por um produto Que o unboxing vai estar aqui na descrição Beleza? E se você também comprou um celular Alguma TV Alguma coisa que você não gostou Ou se arrependeu Tente ir na loja E fazer pelo menos Que o vendedor te deu uma opção De você poder escolher outra coisa Ou outro celular E pagar a diferença Isso vai te ajudar muito E você não vai perder o dinheiro Que tu pagou no produto Ou se você pretende Ou não quer mais E quer o dinheiro de volta Infelizmente não vai dar A loja não pode te devolver o dinheiro Não é obrigado Então Tipo você vai ter que ficar com o produto Então beleza aí pessoal Se inscreva aí no canal E o link vai estar aí na descrição O unboxing do produto aí Que eu tive que pegar né Pra poder não ficar no prejuízo também Com uma peça com casa Que não ia resolver nada Então é isso aí Desde que já agradeço vocês Vou fazer um especial De 400 inscritos aí Pra galera do canal Obrigado aí O meu canal vem crescendo a cada dia Isso me incentiva mais Fazer vídeos Que viagem é essa véi Se vocês quiserem saber O celular que eu faço vídeo Que eu faço algumas edições São edições aí razoáveis Pra que o canal evolua e cresça né Então é isso aí Se vocês quiserem saber de tudo Deixa aí nos comentários Um curtir Se não gostou Deixa um descurtir também E é nóis Beleza? Valeu Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.